Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de quem, gente? Vamos falar aí de seis canais no nosso Congo da Fofoca. Começando por Sarah Kellen, gente, que fez uma tentativa aí de voltar o cabelo ondulado, né? Mas, gente, não deu muito certo. A criatura da Sarah Kellen, né, gente, dormiu com alguns papéis no cabelo, enroladinho, colocou uma toca de cetim também para não desmanchar, né, os possíveis cachinhos. E no outro dia, gente, ela desfez aquilo para ver, né, que resultado daria. Não deu certo, gente. Ficou uma coisa muito, muito, muito estranha, gente. Realmente não funcionou da forma que ela queria. A Sarah Kellen também, né, gente, já fez progressiva. Realmente, depois de um tempo, o cabelo costuma querer voltar. Mas isso demora um tempo, né, gente? Não sei qual vai ser da Sarah agora, mas que ficou estranho, gente. Ficou. O resultado não saiu como esperado. Vamos falar de Thaís Carla, gente, que está toda jogando indiretos lá no Instagram, né, gente? Eu não sei que tanto indireta que essa mulher manda. Ela deve estar com mania de perseguição, gente. Pois é. Ela falou nos ístores que quanto mais as pessoas falam dela, mais o bumbum dela cresce. Ai, ai. Eu falo ou vocês falam, meu povo? Eu não sei, gente, mas a mulher está se sentindo aí a Coca-Cola do deserto ultimamente. É uma autoestima mega, super, hiper elevada, né, gente? Não sei como ela consegue. Mas vai entender, né, que segredo será que ela tem pra sempre manter, gente, a autoestima elevadíssima. A gente precisa descobrir esse remédio, gente, porque sinceridade sempre tem aquele dia que a gente não está se sentindo tão linda e maravilhosa, né? Mas a Thaís Carla sempre mostra que está, gente, 100% feliz com a beleza, feliz com o maridão, feliz com a vida que leva, né? Eu não sei, gente, é muito conto de fada pro meu gosto. Vamos falar, gente, de Maicon, meu jeito Maicon de ser. Gente, o Maicon e o Rô foram comer uma sopinha na casa de manhinha e painho. Pois é, aquela tal da noite especial de alguma coisa, né? Dessa vez foi da sopa. Mas o que me chamou atenção, gente, é que eu não vi o Rodrigo hora nenhuma cumprimentando a Marcinha de Jesus, que também estava aí na noite da sopa, né? Teve algumas horas lá que o Maicon ficou ajudando a mãe a cortar uns legumes, cortar umas coisas, a Marcinha também estava ajudando. E aí, né, gente, o Maicon e a Marcinha conversaram, trocaram uma ideia, mas o Rodrigo hora nenhuma, gente, dialogou com a Marcinha de Jesus. Será que eles estão todo esse amor mesmo, gente, que a Marcinha de Jesus falou que eles estavam? Eu não sei, gente, eu tenho ainda minhas dúvidas. Mas ficou uma coisa estranha, gente, e ficou. E o vlog do Maicon foi bem curtinho, gente, 13 minutos apenas, e depois foram pra casa. Muito estranho, né, gente? Mas ali eu já não duvido de mais nada, pessoal. É muita mentira, infelizmente, né? Vamos falar, gente, de Anne, da família Jeito Louco de C. Está marcada aí a viagem, né? Acho pra passar por três ou dois lugares com os filhos, o Reginaldo. E aí, gente, a Anne tá sempre comprando roupa de boutique pra ela, né? Sempre coisa de marca, muito bom e tal. Mas quando chega a vez dos filhos, gente, a Anne sempre vai pra aquelas lojinhas mais baratas, gente. Onde as roupas são 10, 12, 9 reais. Pois é. Fez a festa, gente, a mulher encheu uma sacola com roupas bem chechelentas. Aí você vai me dizer, mas, Deise, crianças perdem roupa rápido. Pra que comprar roupa cara? Gente, não precisa ser tão cara, mas pelo menos de boa qualidade. E com um precinho um pouco mais elevado, numa loja melhor. Afinal de contas, ela pode, gente. Ela tem condições. Sim, ela tem condições. E por que não fazer isso para os filhos também, né? Eu não entendo muito, gente, por que acontece esse tipo de coisa, né? Algumas mães na plataforma, quando é pra elas, elas pagam isso e aquilo. Quando é pros filhos, elas delegam aquilo, né? Não compra muita coisa boa. Com desculpa de criança, vai crescer e vai perder. Sim, gente, criança cresce e vai perder. E só por isso que você vai dar algo chechelento pro seu filho? Acho que não, né, gente? Acho que é demais, né? Pode sim comprar algo melhorzinho. E até pra criança usar um pouco mais de tempo, né, gente? Quando o tecido é melhor, né? A marca é melhor. Com certeza dura um pouco mais de tempo, né? Mas fazer o que, gente? Esse povo tá sempre dizendo isso e aquilo, né? Pra dar desculpas e no final fazer o que realmente deveria ser feito, né? Gente, vamos falar de quem? Vamos falar de Raia Almeida, gente. Que lá no Instagram pediu orações, pois está com problema de saúde. Não entrou muito aí em detalhes, não disse o que era. Mas, né, gente? Como todo mundo sabe, a criatura tem uma infecção de urina que vai e volta. Eu nunca vi, gente. A mulher tem realmente um probleminha complicado aí. Tá sempre reclamando e tá tomando antibióticos. E ela nunca melhora, gente. Eu não sei se ela faz o tratamento errado. Realmente eu não sei o que acontece ali. Mas pediu orações, né? Será isso ou será, gente? Algo pior. Não sabemos. Ou será, gente, uma gravidez também? Hum, tá muito estranho isso, gente. Por último, vamos falar da decoradora de Rio das Ostras aqui, hein? Mari Gil, iu, iu. Vamos falar dela, gente. Porque a Mari comprou aí, né? Um celular muito legal da Samsung. Presenteou a filha, né? A menina é muito estudiosa mesmo. Sempre que ela mostra filha nos stories. E também lá no canal, a menina tá sempre estudando. Gente, realmente parece ser uma filha nota 10. E realmente merece, né? Mas o que chamou atenção, gente, é que ela tirou o prazer da filha de abrir a caixa. De mostrar o celular. Gente, a Mari Gil ficou o tempo todo empolgadíssima com o celular na mão. Parecia que o celular era dela. Que ela não tinha dado a filha. Parecia que era dela. E ela ia deixar emprestado com a filha. Nos comentários, não faltou pessoas falando sobre isso. Que ela tirou o prazer da filha de estar abrindo o pacote, né? De ligar o celular. Todo aquele, né, gente? Aquele momento quando você compra algo. Principalmente algo eletrônico, né? Você fica ali em êxtase querendo ver, né? Como é que funciona. Como é que não é. Ela tirou esse prazer da menina e ficou o tempo todo com o telefone na mão, gente. A empolgação foi tanta que a mulher deixou a filha não participar desse momento. Porque a menina ficou do lado. Não colocou a mão no aparelho. Só colocou a mão mesmo, gente. Bem depois que a Mari Gil já tinha configurado o telefone, né? E as pessoas não perdoaram. Falaram bastante sobre isso. Inclusive que Mari Gil deve ser mandona. E manda em todos dentro de casa, gente. É, o babado é forte. Põe aqui embaixo, gente. Que vocês acharam desse combo da fofoca. Deixa o like, gente. É muito importante. E compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!